Vou fazer o mesmo esquema da palma lá, tá? Tá. É, ódio. Vídeo 3, capítulo 1. Fala, rapaziada. Mais um vídeo do canal. Hoje aqui, eu e o Rodrigo. Um vídeo muito da hora que a gente vai fazer aqui. A gente vai reagir à despedida do meu pai. O último jogo que você estava lá, presente, jogo junto com ele. Dia complicado, hein? Dia complicado. Cara, aí pra mim, eu falo pra alguns amigos, ou quando a gente toca nesse assunto, que eu tenho um arrependimento muito grande de não ter ido nesse jogo. Eu não lembro ao certo. Eu acho que eu estava no clube. Eu estava no clube, então eu não consegui sair, preste o jogo. E, cara, eu queria muito estar lá, viver isso, porque toda vez que eu vejo esse vídeo, eu me emociono, eu falo. E pra você, Cabeça, como foi dividir a quadra com ele nesse... Então, cara, pra mim foi um privilégio. Não só no último jogo, né? Não, pra mim foi o maior privilégio da minha vida. É um sonho que eu tinha. A gente é amigo nisso. E não foi só a quadra. A gente dividia a concentração, né, cara? A gente era do mesmo quarto. Pô, e era muita resenha, era bom demais. Pô, o Falcão é um cara fantástico de grupo. E foi difícil pra todo mundo esse dia. E eu lembro que antes desse jogo, a gente perdeu o primeiro jogo da final. Em casa. Em casa. E, pô, eu cheguei no vestiário, estava todo mundo assim de cabeça baixa. Eu peguei teu pai, teu pai falou, vamos incendiar os caras, mano. Nós falamos, ó, é a despedida do cara, mano. Nós vamos deixar ele assim? A despedida da vida dele vai ser essa? Então, nós temos que ir pra lá e jogar, mano. A gente fez um baita jogo. Foi uma das derrotas mais, assim, que você fala, pô, fui derrotado, mas eu saí dali, sabe? Entregue. E dá essa sensação. E dá a sensação de, tipo, eu saí dali, mas, pô, eu fiz o que ele merecia. Eu dei a vida pro último jogo dele. Dá essa sensação no vídeo. E foi fantástico, cara. Então, é um dia muito esmarcante na minha vida. É, e pra mim, foi muito difícil. Rodrigo sabe me ver desde moleque, mesmo jogando contra, me via sofrendo. 2009, lá, na final de Liga Futsal, o Rodrigo ganhou do meu pai lá em Jaraguá. Você chorava pra caramba. Não, eu era uma criança, né? É. Então, tipo assim, eu acompanhei meu pai desde que eu nasci, praticamente. Você tava na quadra com ele. O auge do meu pai eu já lembro, então... É isso que eu falo hoje, pegando essa brecha do auge. Meus filhos não me viram jogar no auge, né? Graças a Deus, hoje tem o YouTube e tudo, o Pedro e o Francisco vão entender um pouco do que foi. Mas você teve esse privilégio de ver o auge do seu pai, de ver o seu pai levantando, fazendo o mesmo acontecer. Então, mano, pra mim foi um dia muito triste, mas também feliz por toda a carreira que foi. E vamos aí reagir esse vídeo junto aí. Vamos ver aqui. Vamos embora. Será que tem choro de novo hoje? Tá. Aí vestindo a camisa do Corinthians, né, cara? Foi legal pra caramba. Por isso, teve um carinho enorme com ele nesse último dia. Você sabe que eu te amo. Fala, galera. Chegamos aqui no Parque São Jorge, no ginásio do Corinthians. Tá sendo um dia muito difícil. Recebi muitas mensagens, já chorei pra caramba, já ri pra caramba. Mas temos um jogo, né? A gente não pode tirar o foco do jogo, embora, pra mim, tudo que eu tô pensando, menos o jogo, mas a gente tem um jogo difícil. A gente tem que reverter uma situação de vencer no tempo normal e na prorrogação. A gente sabe que é difícil. Mas vamos lutar até o fim, como sempre foi, né? Então eu tô aqui, onde eu comecei, onde eu volto lá, em 1992, quando eu cheguei no Corinthians, na Capedoria de Base, que eu joguei nesse ginásio, joguei no ginásio menor, que é aqui próximo também, do próprio clube. Muito diferente da despedida da seleção, porque a seleção eu ainda tinha alguns jogos pra jogar. Hoje eu tô me despedindo do início de tudo, né? O que me levou à seleção, o que me fez ser conhecido, então tudo tem sem início. E o início foi eu jogando profissionalmente. Então hoje eu ficava na minha carreira profissional. Espero que seja continta, mas se não for também a história tá escrita, mas muito feliz por tudo que eu fiz, muito feliz por tudo que eu conquistei, o legado que eu deixei. Triste de estar terminando o ciclo, mas faz parte da vida, certo? Vamos lá pra este árbitro, tentar diminuir um pouquinho a emoção e o futuro cabelo. Vamos lá. Eu queria que ele jogasse mais uns 20 anos pra eu poder conviver com ele, uma pessoa que me ajudou muito no dia a dia. Tem gente aí que tem que colocar o four ball e continuar pra sempre, né? É uma referência, é uma lenda, e a gente nunca achou que esse momento ia acabar. Eu fico assim, feliz por ele, né, porque é uma pessoa mesmo, gente boa demais, então vale. Agradecer por tudo que você fez pelo futsal, cara, você foi o maior de todos, que tenha muito sucesso e longa vida pela frente. você que é o Pelé do futsal, você que é o maior de todos, então fica aqui a minha admiração, o meu respeito, a minha amizade por você. Muito obrigado por tudo, te amo, Focolino, um beijo no coração, irmão, obrigado. Foi difícil esse dia pra ele, cara, porque eu ficava no quarto com ele, a gente sempre ficava na resenha, né, mandava comprar o chocolate pra ele, comprava as palhaçadas dele, ele mandava, né, vai lá e compra. Quando você vê seu pai comendo essa unha aqui, ó, ter esse dedinho aqui, cara, você vê que ele tá tenso, cara. Poucas vezes eu vi seu pai tenso, assim, de jogo, assim, porque ele ficava tenso, porque o seu pai, além de ser o baita jogador que ele era, cara, se o time perdia, muitas coisas iam nas costas dele, ah, o time do Falcão perdeu, só que também o time do Falcão ganhou, então tinha muito nisso, e se o seu pai não rendia, pô, os caras já batiam porque não dava mais, cara, era ruim pra ele, eu sentia que ele tava triste. Mas esse dia, ao mesmo tempo que ele tava tenso, eu senti que ele falou assim, hoje eu vim me divertir. Ele falou, eu vou me divertir. E nós, jogadores, a gente tinha uma obrigação... Aproveitou cada minuto, né? A gente tinha uma obrigação de tipo assim, cara, é o último capítulo do cara, mano, tem que ser uma imagem da hora nossa, então vamos dar a vida pra ele, cara. E nesse dia, eu sempre falo antes do vestiário, ele olhou pra mim, eu já sabia que ele queria falar, né, pô, hoje é com você, cara, e aí dentro do vestiário, ele tipo assim, parece que ele esqueceu que era o último jogo dele, e falou, mano, vou viver pra caramba como se fosse o primeiro, e foi do caramba que ele fez esse dia. É, e esse dia mesmo, em mini spoiler, mesmo que com a derrota, no final, tipo, quem vê o vídeo, quem não acompanha o jogo e, ah, vou ver o vídeo aqui da despedida do Falcão, dá a sensação que, tipo assim, óbvio que vocês estavam tristes quando perderam o jogo, mas tipo, porra, entendeu tudo, né? Foi mérito dos caras, cara. O seu pai sempre soube diferenciar muito isso da derrota, ele sabia diferenciar uma derrota que não era pra ter acontecido, e sabia falar, tipo, ó, aconteceu, mas tipo, ele sentiu que todo mundo queria fazer um negócio pra ele ali, sabe? Não jogar pra ele, mas ele ter a despedida que ele merecesse, foi legal pra caramba. E acho que realmente era pra acontecer, porque teve umas bolas, assim, que naturalmente sairia o gol. É. A bola no último lance que a gente vai ver, eu não vou dar spoiler, vamos ver, só, vamos ver. Não, né, Negão? Acabou o primeiro tempo, nós tomamos um varejo, eu olhava pro que, um ficava olhando pro outro, assim, quem vai botar? Eu, você, 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 aí, aí chegou, eu pensei, ah, não tô marcando ninguém aqui, não sei o que, aí, foi, eu já não marco. Não, amigo, eu falei assim, você quer jogar? Quer? Não. Eu já não falo, você também tá voltando, se tiver que sair alguém, vai ser ele, ele e eu. Eu acho que o seu pai mais sente falta, não é de jogar, mas sim do dia a dia, do bestiário, dia a dia, da resenha, dessa história, assim. Só quem joga é só, não sei. Interessão feita, já vimos o vídeo hoje no hotel, conhecemos bem nosso adversário e tem que tá concentrado no máximo no jogo aí. Eu, particularmente, gosto muito de estar aqui, o ambiente é muito gostoso comigo, então embora seja uma torcida apaixonada, fanática, do meu lado, sempre foi muito respeitosa. Obrigado! De nada! De nada! De nada! De nada! Estamos conversando aqui... Um, dois, três, vai, vamos se doar, gente, vamos um pelo outro aqui dentro, vamos se doar, cara, carrinho, vamos se doar, vibrar com o jogo, aproveita esse momento, cara. Além de ser uma final, nós estamos na despedida do cara, vamos fazer ele fazer hora extra, vai jogar mais 10 minutos pra nós, cara, vamos ligado no jogo, focado, faz esse jogo. Acredito pra caramba em você, gente, acredito demais em você, vamos ali, vamos se entregar, vamos fazer eles correr pra caramba se eles forem ganhar da gente, mérito deles, mas eu acredito em cada um de vocês, tá, vamos fazer um bom jogo, não é por mim não, é por nós, que a gente merece pelo ano que a gente fez, se vocês me fizeram ser campeão do mundo de novo, por todos os meus problemas que eu tive físico esse ano, cada um de vocês se doou pra mim, o que eu escrevi hoje nas redes sociais, o que eu leio pra cada um de vocês. Então, tem mais uma historinha pra ser contada aí, eu acredito em vocês. Nossa, ele tá muito emocionado, né? Ah, no tom de voz dele, eu já sabia que ele tava... E deve ser muito difícil, né, cara? Porque ele tá sendo homenageado antes do jogo, né? Então, o próprio Corinthians dá uma camisa pra ele lá dentro, poucos Corinthians fez isso, cara. E falar pra torcida do Corinthians... E o jogo durou 4 horas, né? Meu Deus do céu, né? 4 horas jogando bola, cara. Tenso. Aí, ô, o árbitro. Machucou. O futsal não queria que ele parasse. Os caras colocaram mais tempo pra ele ficar dentro da quadra, velho. Os caras, os deuses do futsal. É, não, a gente já ia ter que fazer uma prorrogação, né? Já, é, tinha que ganhar um jogo pra dar mais 10 minutos pra ele. É, pra ter 10 minutos de mais tempo pra ele. Mais tempo. Aí o juiz vai e machuca e não tem o outro juiz. Não tem o quarto, o terceiro árbitro. Tem que esperar o juiz chegar na marginal do trânsito lá. Ah, louco, cara. Foi tenso, porque aí que acontece, quando você tava entrando no jogo, volta tudo do zero. Tava 0 a 0? Tava 0 a 0. Volta tudo de novo. Era pra ele. O jogo tinha que demorar tudo aquilo. Pra todo mundo que tava atrasado pra chegar no ginásio ou na televisão, dá tempo de ver ele. É, verdade. Tava guardado. Ele falou, vai mostrar agora, que em toda carreira dele, nunca tinha acontecido isso na carreira dele. Tinha que ter. Vinte e tantos anos. Só faltava aí e não tem. No último jogo aconteceu isso, né? É os deuses do futsal, não dá pra explicar. 25 anos de carreira, minha despedida, pelo ambiente de final, o árbitro se machucou. Cris pelo árbitro. Errado também de não ter um árbitro auxiliar. Mas agora, quando vem a decisão, daqui pra frente. Mas totalmente inusitável, mais uma historinha pra jogar. Aí chegou o outro árbitro. Você não sabe, pô. Chegaram de verde. Ah, é, né? Pô. Aí tiveram que voltar e colocar a camisa azul. Chegar de verde no Parque São Jorge, pô. Preciso de Corinthians ficar louco, pô. Olha o gol, toma. Olha o Eder, onde tava, lá atrás. O papai fez muito gocinho, pô. Olha esse gol de cabeça do Lino. Olha o lançamento do capítulo. Toma. Olha o erro nosso a gente sentar nesse placar, hein, gente? Continuar aparecendo, continuar carregando bola. Continuar atacando o cara que vai meter a bola deles. Se liga no terceiro homem. Inteligente. Não vamos sentar no resultado. Ele gosta de fazer gol em final? Todo final ele guarda. Acho que o final virou 3 ou 4 a 1. A gente tava muito bem nesse jogo, pô. Seu pai arriscava muito, o Enzo. Seu pai sempre arriscou. Louco, né? Não, louco não. Ele queria ganhar. E é assim, uma decisão. Se você não arrisca, você não ganha, cara. Meu pai marcando, velho. Não é normal. Nunca vi. Normal. Seu pai não deve ter 20 desarms na carreira. Foi 5 a 4 o jogo. Tava 5 a 1, você levou pro 5 a 4. Foi 5 a 3, eu acho. É, 5 a 3. Uma coisinha. Ficou 4 a 3. Se a gente tomar o gol, eles vão lá pra cima e nós vamos lá pra baixo. Já sabemos de nós erramos no último jogo. Sabendo o tom dele, ele já esqueceu que ele tava no... Ó, nessa aqui, o tom dele já esqueceu que era a despedida dele. É. Porque ele tinha despedida e tinha, tipo, perder aqui no Parque São Jorge. Nós ganhamos o jogo. Aí já era o intervalo pra prorrogação. Ele falou assim, mano, eu vou sair daqui campeão. Pô, e a gente... Aí você já vê que ele tava falando mais, tipo... É, mais... Do jogo já, né? É, no começo, antes, ele tava falando meio, tipo, com a voz, com o tom de voz emocionado. Dá pra ver que ele queria chorar. E nessa daí, nessa prorrogação, vai aparecer aí, mas vai tá picado. Nós ficamos com um jogador a menos aí. Na prorrogação foi expulso. E a gente marcou demais 4 pra 3. E assim que entrou o folha, o folha saiu cara a cara com o golinho. É isso que eu tinha... Essa é a bola que eu tinha falado, mano. Troca a bola, faz ele escorrer. Não adianta que ele faça o gol na primeira, nós temos que quitar no jogo até o último minuto. Presta atenção. Vamos, cara. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 1, 2, 3, maquinhos, cara. Vamos lá. Não desistir um ano, mais uma vez. Mais uma história pra contar. Difícil, conseguimos a primeira parte. Temos que vencer duas, já vencemos a primeira. Vamos ver o que vai dar. Então, o tom dele já tá de tipo, esqueceu que é despedida. Tá sorrindo. Já tá até sorrindo. No primeiro ele tava com a voz meio embargada, meio assim. Mas agora, segurando o choro. Segurando o choro. Essa é a bola, mano. Era o gol do título aí. Faltava menos de um minuto. Não, 21 segundos. 20 segundos. Mas tem a outra bola ainda. Tem mais uma bola ainda. Tem mais uma bola ainda. Olha o nosso banco já. Tem que voltar um pouquinho, não tem? Acho que tem. Mano, isso aqui é uma ação. A gente marcou 4 para 3. A gente marcou demais, cara. A gente quase roubou bola. Quase fez gol. A gente tava louco, mano. Então, velho. Antes da play, segura. Repara nessa imagem aí. O Parque São Jorge, quando o juiz machucou, por causa do horário do jogo, não tava lotado desse jeito. Nem tava tão, né? Depois que o juiz machucou, parece que tava esperando. Todo mundo chegou, cara. Essa bola aqui que vai mostrar, que a gente voltou agora, explica. Então, vocês estavam com o jogador expulso? A gente tava com o jogador expulso e a gente marcou 2 minutos, 4 para 3, e não tomou um gol. E a gente marcou demais. O Kevin, na primeira linha, marcou demais. E a gente tava muito bem no jogo. Quando o Folha voltou, o cara tocou a bola e não viu que o Folha voltou. O Folha entrou pisando na bola e foi pra dentro do gol. Era ele contra o goleiro. E o Folhinho não perdia essa bola nem a pau. Porque é o que eu falei antes. Pra quem não sabe, no futsal, o jogador é expulso, o time fica com dois jogadores a menos e depois... Um a menos. Um a menos, dois minutos. Um jogador a menos, dois minutos, e depois um jogador perde e voltar. E na hora que deu o tempo, os caras do Corinthians não estavam ligados. Ele tinha dado o tempo, os dois minutos para o jogador voltar. O seu pai e o Ricardo empurraram o Folha. O Folha entrou, ele recebeu a bola. Foi nesse lance que vocês viram e vão ver de novo. Ele saiu cara a cara. É o que eu falei antes. Não era pra acontecer a vitória. Não era pra acontecer do jeito que aconteceu. Perdeu esse gol. Se ele chuta no gol, vai dar uma tristeza. Mas é isso que fica. É. Ó, fim do jogo. Você perder desse jeito, cara, você fala assim, perdi, gente. Ficou triste pra caramba porque queria dar o título, não só pro time, mas na despedida do seu pai. A gente ia entrar na história também junto com ele. Cara, mas você vê ele, ele vai abrir um sorriso depois do jogo porque ele fala assim, mano, já jogamos demais e foi legal pra caramba. Foi legal pra caramba. É isso aí que vocês não virem, cara. É bom demais. Ganhar é bom, perder faz parte. Mas essa lá, essa atmosfera desse tesão é o que fez eu chegar aqui porque alguns sabem que em setembro eu quis parar pelas minhas dores, mas eu queria viver isso mais um pouco. Então vocês vão passar muito por isso na vida ainda. E quando o Rodrigo falou de grupo, lá atrás, quando eu enchei o saco de vocês, é porque eu sabia que a gente podia mais, cara. Eu sabia, eu tinha que cutucar vocês quando eu ficava brincadeira, eu saí do grupo, falava ali, eu podia, cara. Mas depois de aquilo ali, olha o que a gente fez, cara. O Rodrigo falou, é verdade, eu ia olhar pra vocês, se eu olhar pro cara no banco, na quadra tá bem, tô bem, tô bem, tô entendo, o cara corria até o fim, cara. Porra, isso não tem preço, isso não tem preço. Então, eu tenho muito orgulho, cara, de tudo que vocês fizeram por mim, eu sei que eu mais atrapalhado que eu ajudei e nenhum de vocês nem clamou. Vocês correram por mim, vocês me cobriram, vocês me ajudaram. De estar aqui hoje, dia 6 de dezembro, parando de jogar. E o meu orgulho é essa entrega de vocês, cara. É olhar no olho de vocês, o Rodrigo falou, ele atrapalhou, mas nas coisas que eu ia falar, o que vocês fizeram no Mundial, o que vocês fizeram nas competições. Às vezes, a gente jogar muita competição nos atrapalha em algum momento, que eu tenho certeza que se a gente tirar as duas competições e focasse nas outras, a gente ganhava, todas as competições não saiam no detalhe. Então, tem gente que a gente saiu, porra, todas, os caras tiveram que suar pra ganhar. A gente foi o elenco reduzido, eu, o jogador amigo, mesmo assim, o Rico confiando, falo que eu vou fazer minhas coisas, o Ed teve lesão, o Ed teve lesão, um jogador que veio pra ajudar, acabou saindo, Folhinha chegou, nos ajudou pra caramba. E, cara, sinceramente, eu não imaginava que ia ser assim hoje, não. Então, pra mim, se acabou o jogo, eu tava rindo, cara, porque o que vocês fizeram hoje aqui não existe, não existe nenhum time a fazer. de olhar pra vocês até a última bola, cara, o Lino deu aquele pique, salvou aquela bola lá, logo em seguida o Ed foi expulso, a gente não tomou o gol e quase fizemos o gol, a gente merecia, mas não tinha que ser, mas não tinha que ser. Quantas vezes a gente fez o gol também a nossa favor e aconteceu. Então, final de ano é fora, cada um segue o seu rumo, outros ficam, outros vão, alguns vão pra melhor, quem sai daqui sempre vai pra melhor, sempre vai pra melhor, sempre vai pra melhor. E isso que me honra, que me deixa muito feliz, de dar oportunidade pra muita gente, de sempre pra sair e ir pra melhor. Então, ó, Mauro, muito obrigado. Seu Lúcio, muito obrigado. Marcel, boa sorte. Você é moleque de ouro. Você vai brilhar com o meu teu lindo velho e porra. Isso aqui é meu paisão. Te amo. Você sabe. Você foi um monstro. Você pegou no seu VIX, não tem culpa nenhuma. Obrigado, Mauro. Obrigado. 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 Obrigado, Fodinha. Ele agradece todo mundo ali, né, mano? Esse momento. É, cara. Porque foi assim, o seu pai, ele foi um... Ele é o Pelé do futsal, né, cara? E chegou num determinado momento da carreira dele, que, cara, ele como gestor do time também, fazendo as coisas, correndo atrás de patrocínio, ele colocou isso, às vezes, na frente do esporte, né? Na frente dele. O quê? De treinar. Esse rapaz não conseguia treinar mais, ele ia, às vezes, lá treinar, porque ele tinha os compromissos dele, igual ele falou. Cara, mas ele achou que a gente... que ele atrapalhou. Pelo contrário, cara. Ele ajudava demais, cara. A gente, quando ele estava, a gente tinha uma confiança nele que era absurda. Não só nele, mas dele estar ali com a gente. Tipo, ele acreditava na gente, cara. E foi assim no Mundial, porque assim, quando eu cheguei aqui em Sorocaba, eu vim por causa dele, eu vim por causa do seu pai. Seu pai me ligou e falou, ó, tem um projeto pra sair e eu quero que você tá comigo. Você tá comigo? Eu falei, eu tô com você. Isso era abril, cara. Pro outro ano. E aconteceu um monte de coisa, até esse contrato assinar, não era Brasil Quirim, era SESI, depois virou Brasil Quirim, ele assinou, seu pai, filha da mãe, ele assinou o contrato dia 30 de dezembro. Louco! E ele tinha um projeto nas costas dele. Então, seu pai sempre teve um projeto nas costas dele. Sempre as famílias estavam junto com o Felipe, pra trás dele. Então, ele tinha que correr atrás de muita coisa, cara. Só que quando ele tava na quadra com a gente, era legal pra caramba, cara. A gente gostava de ver ele lá, cara. E quando eu cheguei, ele não tinha o Mundial de Clubes ainda. É, o único título que ele não tinha. Ele não tinha, cara. Eu tinha com o Carlos Barbosa. E eu tinha isso na cabeça, cara. Eu falei, cara, eu tenho que ganhar alguma coisa que esse cara não ganhou junto com ele, cara. Eu tinha isso na minha cabeça. E quando a gente ganhou o primeiro, a gente chegou lá, pô, desacreditado. E a gente ganhou, cara. Depois ganhou o outro. E aí, nesse outro que ele ganhou, ele jogou bem pouco. E teve um determinado momento do jogo que ele virou e falou assim, é Rodrigo, Lino e Marcel e mais um. Ele não queria saber se ele ia jogar ou não. Ele queria ganhar. Então, seu pai, ele conseguiu entender também do corpo dele. Quando dava, quando que não dava. O momento que ele era importante. E isso foi fundamental pra ele, cara. E eu falo e digo, se seu pai só jogasse bola, ele estaria jogando mais uns dois anos depois da carreira dele. Porque ele fechou mais uns dois anos fácil. Mas ele sofreu com muita dor. Ele sofreu com muita coisa. Cara, e porque dava. Você viu, na final, que ele fez o gol, cara. Pô, se um cara que ele atrapalhasse, ele ia fazer um gol na final? Ele não ia. Ele não ia. Então, ele tinha muito talho na quadra. E a gente confiava demais nele, cara. E o sentimento dele achar que ele atrapalhou, pelo contrário, cara. Ele só ajudou a gente. Ele nunca atrapalhou a gente, entendeu? Mesmo ele não ir no treinar, ou ele aparecendo no dia do jogo. Cara, a gente tinha prazer de ter ele ali com a gente, cara. E isso que eu acho que faltou a gente falar pra ele. E não só jogando, né? Não, cara. O jogar, a gente sabia que ele ia resolver, cara. E ele ia resolver. Mas de estar ali com a gente, entendeu? Tipo, vestiado. Pra ele ser um... Mas ele, assim... Cara, o seu pai me ensinou, eu... Eu sou muito grato ao seu pai, cara. Seu pai, quando eu cheguei aqui, eu era um jogador. E eu desarmava e chutava a bola pra fora. E chutava, né? Ele falou assim, cabeça, vem aqui. Eu vou ficar lá na frente. Quando você desarmar, você vai desarmar tocando a bola. Para com esse negócio de chutar a bola pro telhado. E eu cheguei em casa e falei... Pô, cara. O que eu vou fazer, cara? Tô jogando com o lado do melhor, cara. Pô, isso. E a confiança foi vindo. E as coisas foram acontecendo. Eu fui crescendo. Eu fui vendo ele. Cara, o seu pai, quando ele ia treinar... Ah, momento que toma água. Vamos tomar água. Seu pai pegava uma bola. Ficou pra chutar uma bola lá pro telhado. Parando no peito. Tirava, batia. Ele não tomava água, cara. Ele não suava muito também no treino, não, né? Não suava muito no treino, não. Não corria, né? É. Mas ele ficava com a bola o treino todo, cara. E eu ficava olhando aqui no negócio, cara. Eu falei, cara, mas por quê, cara? E era o momento dele, cara. Ele se sentia bem ali. Ele era feliz assim. Foi feliz assim. E a gente sentia muita falta dele no dia a dia, cara. E aí, no momento da despedida, né, cara? Que foi a hora que ele abraçou um por um. Obrigado por tudo. Você sabe disso. Um sonho. Não apareceu. Não apareceu. Não apareceu muito ainda. Ajuda a gente demais. Sem palavras. Pô, é um prazer. Deu de quadra. Picha, sem palavras. Você sabe que eu te amo. Boa sorte na sua vida, tá? Moleque, desfruta, aproveita, mano. Vou botar aqui sempre e nada por todo. Irmão. Obrigado, tá? Você já é gigante, tá? Você já é o melhor nisso aqui, tá? Eu vou te ajudar muito. Se você precisar. O que ele falou que o Ricardo era? Falou que já era o melhor e que ia melhorar mais ainda. Campeão da Liga 2020. Campeão da Liga, campeão do mundo. Foi campeão do mundo como treinador. Foi campeão do mundo como treinador. Como treinador. O treinador do Tri, mundial, era o Rica. Campeão da Liga. E aí não tava no Tri. Não tava no Tri. No Tri não tava. Então, foi logo depois disso. Depois de falar. E hoje o Rica é tudo que virou, né? O Mister aí. O Mister. Você já é o melhor nisso aqui. Parabéns. Parabéns. Tenho certeza que a minha aposta não já tá errada. A gente sempre, macho. Sempre. Sabe disso. A hora que você quiser, do jeito que você quiser. O que você precisar de vida, tá? Eu ganhei tanta coisa junto comigo. Um jogador de mares, tá? Prazer é meu. Reinaldo, que discutiu lá em 90, 196. Obrigado mesmo. Cabeça. Sem palavras, tá? Obrigado por tudo. Sou comandante desse daqui. Uma dúvida sua boa aí, viu? Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Um cara que não aparece, prazer da cor do mundo. Prazer é o meu. Eu vim pra cá. Em 2014. O seu pai me colocou como capitão do time. E foi legal, porque o seu pai não perde uma, né, cara? Já viu o seu pai perder alguma? E quando ele me contratou, eu jogava com a número 2 em Carlos Barbosa. E aí, depois que ele já tava contratado, ele contratou o Thiago. É, o Thiago. E o Thiago tinha um bar que tinha com a número 2, o caramba, tava. E o seu pai me ligou. Tava um problema. Falei, fala, Falco. Pô, não vai dar pra ser o seu número 2 aqui e tal. Eu sei que você já tava garantido e tal. Mas, pô, o Thiago e tal. Não tem problema nenhum, pô. Você tá louco, Falco. Camisa que der, tá bom. Vambora. Mas, pô, você não vai ser o 2, mas você vai ser o capitão do time. Entendeu? Mas, assim, eu acho que ele acreditava na minha liderança, porque eu tava vindo de Carlos Barbosa, né? Sim. Eu tinha conquistado... Você não era capitão no caso de Barbosa. Já, eu tinha conquistado todos os títulos lá de Carlos Barbosa. Eu conheci o seu pai há muito tempo. E eu quase fui pro Santos. Não deu certo. Então, tava... O seu pai me ajudou muito a chegar na Seleção Brasileira. Porque eu era artilheiro da Liga e eu não tava indo pra Seleção. O seu pai chegou e falou assim, pô, o Rodrigo vai vir em que horas? Seu pai me levou pra Seleção Brasileira. E... E aí, quando eu cheguei aqui, ele me deu esse negócio de liderança. Porque ele não... Ele não tava muito no dia a dia, né? E eu tava. E eu era o braço direito dele também, né? Porque eu tocava o time. Tocava o time, entre aspas, de cobrar, de dia a dia. Pô, seu pai tinha que ir atrás de patrocinador, reunião, tudo. Imagina você ter que ir no treino também, cobrar os caras, tudo. Então, ele entendeu isso. E eu abracei com unhas e dentes isso daí. E hoje virou aí. Mano, impressionante. Tudo que ele... Que ele tocou... Vou ver no futsal, assim. Que ele tocou, o que ele falou, o que ele... Tipo assim, parecia que ele sabia o que é... O seu pai é inteligente, né? Viveu da bola. A capacidade, por exemplo. A capacidade de entender o que aquele cara vai te entregar. Hoje, todo mundo chama de capita. É. E talvez, tipo assim, se você... Se chegasse aqui, ele fosse o capitão, ou outro... É. Você já era o capitão antes. Mas antes de se tornar tudo que você é hoje. É isso daí. É verdade. Então, tipo... Aí o Rick, ele falou do... Que ele era o melhor. Que ele era o melhor e que ia se tornar melhor ainda. Hoje, o Rick é o melhor. O seu pai tinha muito de... Como que eu vou falar? De tirar. Não, você é bom, cara. Era difícil o seu pai falar assim, pô... Tá ruim, tá uma merda. Ele não. Mano, vai melhorar. Vai... Era sempre pra cima os comentários dele, sabe? E o cara se sentia bem. O cara se sentia bem. Então, o seu pai sempre elevava. Quem tava do lado dele, tinha o aval dele. E, pô... Jogar do lado dele... Caramba, é uma responsabilidade do caramba, cara. Era uma responsabilidade do caramba, cara. Mas do mesmo jeito... Do mesmo jeito... Você tinha que saber também... Que você tinha que sugar ele, cara. É. E eu suguei. Eu quis ser campeão do lado dele, cara. E a gente ganhou todo ano, ganhava título, cara. Isso é importante pra caramba. Pô... Eu cheguei aqui... Eu ganhei... Tinha ganho tudo em Carlos Barbosa. Mas eu tinha o negócio de ganhar do lado do Falcão. E nós ganhamos tudo junto, cara. Todos os títulos possíveis do Magnus Futsal... Eu tava com o Falcão, cara. Brasileiro, Paulista... Todos, todos, tudo. Libertadores. Tudo, tudo. Eu tava... Então, tá lá na foto, eu vou estar com ele, cara. Então, isso não tem preço, cara. Ganhar com teu pai, não tem preço nenhum, cara. Opa, viu, cara? Obrigado. Bem-vindo, boa sorte. Vou proporcionar isso pra gente. Meio tão difícil, no mercado tão difícil. Obrigado, meu outro. A gente também, cara. Foi lá. Cala, volta ali a gente jogar. A gente faz tudo pra nós aqui. Não aparece também, mas é super importante. Opa, obrigado, cara. Valeu, meu. Foi bom tal. Obrigado. Valeu, tá? Valeu, mesmo. Valeu, Marcelo. Tem ali, tá aqui. Obrigado. Eu lembro da idade de vocês. Eu lembro de 92 que eu cheguei aqui nesse clube. E eu era só um moleque que sonhava em estar aqui. Consegui, graças a Deus, fazer história pra caramba. Ser referência pra todas as gerações. Porque eu me entreguei e eu fiz com amor, cara. Eu tenho orgulho de encerrar com um grupo como esse, cara. Só tenho que agradecer a todos vocês do fundo do meu coração. Vou poder ajudar de outra forma, de outro jeito. Vocês contem comigo sempre que eu tô muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Pô, não ganhou. Mas não ganhar desse jeito, eu vi. É uma sensação tão boa. Acabei com o jogo, uma sensação tão gostosa. Eu não imaginava que ia ser assim. Foi no limite do limite do limite. Se aquele jogo, semana passada, não fosse tão próximo da iluminação da liga, a gente já tá mais concentrado. Mas só um detalhe, essa conversa não dá mais pra voltar pra gente. Obrigado pelo meu coração, tá? A você que me fez. Difícil de reviver tudo isso daí, porque vem o filme, né? Eu sou um cara que eu lembro cada detalhe. Eu sou igual teu pai, lembro aquele jogo, aquele gol, quem perdeu o gol, lembra tudo. Eu e seu pai conversava muito sobre jogo, sobre essas coisas. Acabava o jogo, a gente se falava. E por estar concentrado junto também, a gente comentava muito sobre o jogo. Fazer aquilo, fazer aquele outro. É bom reviver, ver ele dentro de quadra de novo. Eu gosto demais de ver. É bom demais ver teu pai jogar. Parece que as coisas são fáceis. É. Dá um sinônimo de facilidade, né? O esporte. Sim. E, mano, é um orgulho do caramba, velho. Deve ser legal pra caramba ser filho do homem, cara. É, mano, é muito da hora. Tipo assim, é o que eu falei, mas eu que acompanhei. E eu conheço vocês, assim, de família, de amizade e tudo. E seu pai nunca cobrou nada de você, né, cara? De ser jogador, de não sei o quê. Então. O próprio Luiz também não. Então, cara... Além de tudo, é, tipo, questão pessoais, família. Incrível, não sei como é essa. Não tem o que falar. Só agradecer, né? Obrigado, pai. Só agradecer, obrigado. Por tudo aí que você fez, né? Tudo que você fez pelo esporte e tudo que você fez pra mim, cara, na minha carreira. Obrigado. Te amo, cara. É, e todas as emoções também que você fez, eu senti aí. Eu comentei, ele postou um vídeo lá, da despedida de Jaraguá. E, tipo, veio uma sensação muito boa, assim, em mim. Falei, caraca, olha tudo que eu senti, assim. Dá uma vontade de voltar atrás, assim, mas... É que eu brinquei na final, né? Todo mundo tem uns caras que deviam ficar no formol, né? Não deviam envelhecer. Tinha que ser pra sempre. E teu pai, no esporte, se tivesse que escolher um, todo mundo ia escolher ele. É. Foi isso, cabeça. Mais um vídeo do canal se encerrando. Aí já segue no Instagram do Rodrigo. Obrigado. Segue o O Capitão, o espaço aqui do Rodrigo. Me segue no Instagram. E também vou pedir, deixem sugestões. Vocês querem que a gente faça mais react aqui no canal? React de qual vídeo? Deixem sugestões aí nos comentários. Já deixa o like no vídeo. Segue eu, Rodrigo, o Capitão. Se inscreve no canal do Magris e no nosso canal. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Valeu.